E agora sim podemos prosseguir E essa trilha é maravilhosa Dá até um... Uma grossinha assim sabe? Perigo Parece que é a mão muito boa Parece um... Um cara absurdo Ó, 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 olha isso Aqueles dois odeio de espada e uma de arma Só que não tão aclaro que esse de arma É o alcance dele né Ok, consegui Ok, consegui Beleza Participar Rapaz Vê ali Vê no mapa Basicamente o boss né Nossa, com essa trilha linda Com essa trilha linda Obviamente Obviamente o boss Beleza, só ver aqui Essa parte aqui de cima Parece que ia quebrar uma... Parece uma caixa ali Ok Que é o... Eu... Eu vi que não ia dar né Vamos cá Ok Toe esse, toe esse Opa, armadilha ali Eu vi Olha... Que é o... É que o... As tags é mais fácil Esses jama Tá, tem mais coisinhas aqui pelo lado Eu pretendo Estourar tudo Nossa Nunca que eu... Que eu saberia o que é o capítulo é uma coisa aqui não é ó 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 beleza isso foi bonito muito bacana a espada tinha que absurdo e aí eu ganhei o que o bichinho aqui sai de um nada na floresta né né pelo amor de deus e aí é isso aí só ó o caramba chegou pensei que empurrando ele não ia chegar a espada dele mas chegou e depois aqui a mais o caralho de aqui eu não sei eu não sei a nossa aventura vai começar eu vou ser rio jubilinha vamos descer aqui né aqui embaixo a gente tem uma das aqui ó na linha aqui as engenharias incredibles a gente dá 30 aos quatro aí formou é já começou a bagunça O que é isso? Caramba, toda vez que ele, sei lá, tem esses ataques aí, desse ser, ele, se é uma lembrança, se é um sonho, ele volta, né, mostra o cutscene de novo, vamos lá, né, o rapaz indo lá, enfim, buscar aquela, aquele artefato aqui, na verdade, na das contas, ficou roxo, né, acabou virando, acabou não dando certo, né, não sei porque volta ali, exatamente ali sempre, sempre mostra, ah, o templo lá, bonitinho, aquela explosão, eu ainda não entendi, mas, tem alguma, ainda um ponto que não foi mostrado ali, porque toda vez que ele tá tentando alcançar aquele artefato azul, né, aquele brilhante azul, muda, não que muda, mas corta a cena e ele volta sempre, lógico, porque no começo do jogo, né, mostra que, na verdade, ela ficou roxa, né, e ele acabou sendo pego pelas trevas, aí mostra o templo, ah, um cachorro e tudo mais, aquele cachorro, inclusive, que nós vimos, né, agora há pouco, e sempre quando nós vemos um cachorro, né, logo em seguida aparece o, 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 herói, aqui tem um novo, e aparece sempre o nosso herói, né, o circo que quer vir, aqui o cara ali, conseguiu acertar nós, absurdo, e aí tem mais um, então, algo que envolva aquele cachorro, ou aquele cachorro, é, mostrando pra onde tem que ir, aonde é a direção, não sei, não sei, os lovinhos, os lovinhos são perigosos, carregou, entendeu, só, opa, quase, hein, carregou o zap, carregou o zap, carregou o zap, carregou o zap, já era, É, uh, tá, vamos ver, tá, aqui, tem, uma parede, né, prometi dar pra ter acesso depois ali, mais lobinhos, tovinho, os cunhos essa trilha pesada, colocando aquela tensão vamos ver se aquele aqui não cai nada, cai na amadilha nada aquele aqui cai se não na amadilha, mas ele está muito a frente do meu tempo vou olhar tudo aqui, não tem muito doido, mas é perigosinho que perigoso não tanto assim, não precisa ficar mais perigoso ainda, não ficou tanto não ok ok é zaps igual falei, zaps pegou pegou zaps tem ali pra cá mais dois mais três beleza deixa eu atirar gente oh meu deus tem dois tá né fiquei batendo na parede ali, o cara na minha frente não estava sendo afetado tem dois aqui de armas cabum 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 nada morreu que oh meu deus bate a cara ali tente tem que fazer tudo aqui é sério eu prefiro e o deus do espalho do que esse muito chato muito chato esse aqui vem beleza morindo morindo a melhor coisa que você faz é morindo ok tem nada para fazer tem ó esse aqui nesse de quatro quatro chavinhas o que eu não tenho né tem duas duas e dá para fazer um upgrade pelo menos tá temos escada e temos essa parte não correto deixa eu dar uma olhada as escadas ali sei lá esse mapa ainda é meio confuso eu sei mais ou menos aonde fica certas coisas tem outras por exemplo esse aqui ó eu não faço a mínima ideia apareceu dois ele mata aqui mas caroita rapaz melhor mira do estado de são paulo rapaz e aí e como acessa ali e de outra forma e lá por cima né fala a verdade fala a verdade ali por cima a certeza absoluta e vamos ter pegando aquela escada e eu já havia visto eu acho que é uma escada lá se eu não me engano e não dá para ir por aqui não e eu vou ver se eu já fui só rapaz aqui é mentira demais e aqui e eu vou voltar lá e ir para a parte de cima só por curiosidade né e se aqui for mudar de mapa e aí era melhor que o local que tem que ser aqui é rapaz tá bora por onde ué entendi não é por aqui tá não é por aqui tá não é por aqui então lá na parte de cima é na parte de cima mesmo onde eu já via quase por cima mas quero saber como que entra aqui ah tá pelo lado assim já dá pra entrar vamos lá acho que é por aqui mesmo deve ser o principal local acho que tem uma coisa aqui não tem não aqui tem a armadilha não tem nada só a armadilha minha vai ser difícil é o boss aqui ó vai ser difícil é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí